Olá, está começando mais um vlog, e hoje o vlog é no carro. Passei o dia dentro do carro, olha no que deu. Na verdade eu estou indo fazer exame, e eu vou mostrar como vai ser meu dia pra vocês, porque percebi que vocês gostam de vlog, vocês querem saber de vlog aqui no canal. Está muito cedo, gente, são 8h43 da manhã, eu acordei umas 7h e pouco. Isso é muito cedo para mim, mas vamos lá, porque eu tenho exames pra fazer. Estou um pouco tensa, porque é exame ginecológico, vou fazer, depois eu conto pra vocês como que foi, e vou mostrando um pouco mais no dia. Partiu. Olha quem acabou de voltar do médico. Eu. Aí ela chegou e me mandou mensagem, Luquinhas, desce aí pra gente ir na padaria pegar um pãozinho. É porque eu estava nervosa, porque eu fiz o exame. Bom, a Paty fez o exame, agora vai comer um bauru, um misto quente, e aí vamos trabalhar. Tchau. Já chegamos em casa, passamos na padarinha, vou comer. Agora eu troquei de roupa, porque quando eu fui fazer exame, não queria ficar com aquela roupa dentro de casa. E eu vou comer sozinha, porque eu não sabia, o Lucas já tomou café da manhã. E agora eu vou comer. Vou pegar um pratinho aqui. Já está acabando a manhã. Fiz algumas coisas aqui no computador que eu precisava ver. E agora a gente vai comer almoço. A gente já come soborou de almoço, porque sobrou salsicha, linguiça do final de semana. Então a gente vai almoçar agora, e aí depois trabalhar mais. O Lucas já está aqui, esquentando a comida dele. Você está da cor do nosso bife hoje. Deixa eu contar aqui que eu vou fazer. Agora, a minha amiga Ariane Love Maltini, vocês devem conhecer ela, fez aniversário semana passada. E eu vou fazer uma cartinha para colocar junto com o presente dela. Esse presente é um presente meu, do Luquinhas e da Marina. Marina Viaboni, rainha do Lettering Perfeito. Vocês conhecem ela. E aí a gente vai fazer uma cartinha aqui. A Má me mandou uma cartinha escrita por ela mesma, que está assim, a coisa mais linda, essa letra maravilhosa. E eu imprimi várias fotos com a Ari e coisinhas que têm a ver e que lembram a minha amiga Ari. Por exemplo, a Peach, pois ela ama a Peach. Aí temos aqui Just Dance, Twitch, porque a Ari, ela é a rainha da Twitch. Tem o Adam Driver, o Chucky, boneca assassino. E coisas assim. E fotinho da Ari, essa daqui vai ser a capa. Porque eu vou fazer um cartão belíssimo aqui com a ajuda da minha amiga Marina. Vou escrever uma partezinha também aqui, vou deixar um espaço para o Lucas escrever. E aí eu vou mostrar para vocês depois como que vai ficar. Tô ansiosa porque... Ai, é muito especial isso, né? Tô ansiosa para dar o presente para a Ari, para mandar esse presente junto com a cartinha. E aí depois que eu fizer a cartinha eu mostro para vocês como que ficou. Olha como ficou o cartão da Ari! Gente, ficou muito fofo. Fiz aqui a capa, colei várias fotinhos, eu montei um mood board assim, bem com a carinha da Ari. Emo, fotinhos nossas, microfoninho. E aí aqui tem uma cartinha minha e do Lucas. E aqui a cartinha da Má. Ficou super fofo, eu quero muito ver a reação da Ari, será que ela vai gostar? Ai, meu Deus! Eu tinha colocado como tarefa hoje fazer o cartãozinho aqui da Ari. E como eu já concluí, meu dia tá mais tranquilo. Geralmente de segunda-feira eu faço Donos da Razão, a ilustração da capa do podcast. Mas eu acabei fazendo no final de semana. Então hoje, que era para ser um dia mais corrido, tá super tranquilo. E eu vou aproveitar, me liberar de trabalho e vou começar a estudar. Inclusive esse vídeo, ele é patrocinado pela Skillshare, que é uma comunidade online para você aprender. Eu já falei e falo muito sobre Skillshare aqui no meu canal e nas minhas redes sociais. Porque eu ando estudando muito e aprendendo muita coisa. Então hoje não vai ser diferente, eu vou tirar um tempinho aqui. Porque eu comecei recentemente uma aula nova e eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é esse processo de aprendizado. E um pouquinho dessa rotina de estudos que eu tenho com Skillshare. Meu momento de estudo é esse. Eu sento aqui na mesa do computador e começo a assistir as aulas primeiro. No momento eu comecei uma aula nova, eu vou deixar aqui para vocês irem lá conferir também. É uma aula para você aprender um pouco mais sobre estilização de pessoas ali na hora de desenhar. É uma aula focada em ilustração, não é animação. Se você quiser saber sobre as minhas aulas favoritas de animação, tem um vídeo já no canal que eu converso muito sobre isso. Mas hoje eu estou aprendendo sobre ilustração, porque eu estou muito querendo aprender estilos diferentes. E talvez desconstruir um pouco o meu traço, me sentir um pouco mais confiante com o meu desenho. E na Skillshare eu encontro muita inspiração também e motivação para eu continuar treinando, mantendo ali a minha mente criativa. Então bora lá, agora eu vou assistir as aulas. E depois que eu assistir tudo, eu vou começar a fazer uns exercícios que a aula mesma propõe. Já assisti bastante da aula, agora eu vou pegar o iPad para colocar um pouco a mão na massa. Porque enquanto eu assisto, eu fico ansiosa para testar as coisas que eu estou aprendendo. E uma das coisas que eu mais gosto da Skillshare é que ela te coloca em contato com muitas coisas diferentes ali da sua bolha. E essa aula, para mim, ficou muito clara a questão de você exagerar proporções. Que é uma coisa que eu não estou muito acostumada. Eu sou muito mais de fazer uma ilustração mais realista. Essa daqui é uma desconstrução total e eu estou amando muito. Principalmente porque eu estou em uma fase um pouco enjoada do que eu ando fazendo. Estou muito querendo experimentar coisas novas. É muito bom porque ativa ali o meu lado criativo. E eu me sinto muito inspirada para sair testando coisas diferentes. Nesse daqui, por exemplo, ele fala para você fazer um sketch, um rascunho muito mais limpo e com linhas mais fortes. Sem ficar usando borracha. Para mim, isso daqui é um grande desafio. Eu já estou doida para testar aqui e colocar em prática. Porque o meu traço, o meu rascunho, ele é cheio de rabisco, bem sujo mesmo. E eu entendi que nessa aula aqui não é para eu focar nos detalhes. E sim na forma geométrica, tentar fazer um traço mais marcante. Então eu vou colocar isso agora em prática e com o tempo eu vou treinando essa nova técnica. E ver o que eu consigo incrementar ali no meu estilo, o que eu consigo usar nas minhas ilustrações. E é isso. E é isso. Já treinei um pouco e eu estou muito feliz com o processo. Não imaginava que eu fosse conseguir um resultado tão legal assim no primeiro rascunho. Eu acho que eu vou finalizar esse desenho e estou pensando em postar. Me contem aí nos comentários se vocês acham que eu devo postar no Instagram ou não. E se eu postar, eu quero ver vocês aqui do YouTube comentando lá no Instagram em peso, hein? E para concluir esse papo sobre a Skillshare, que é essa comunidade incrível que tem me ajudado muito a manter esse ânimo criativo. E também a testar coisas novas. Eu tenho um presente para vocês. Na descrição desse vídeo vocês encontram um link para um teste gratuito da Skillshare. Então vocês podem testar antes de adquirir o plano anual ou mensal. Em ambos os planos vocês têm acesso ilimitado a todas as aulas, todos os cursos que vocês querem fazer. Então aproveitem. Eu estou usando muito, principalmente nesses tempos atuais que estamos vivendo. Para, como eu falei, manter o meu ânimo criativo e às vezes até buscar mais inspiração. E agora eu vou tirar um tempinho para olhar minhas redes sociais. E como o dia está mais tranquilo, acho que eu vou fazer isso. Depois eu tomo um banho, janto. E vou mostrando para vocês como está meu dia. Banho tomada, skin care feita. Chegou ao fim mais um dia com a Sully. E o Luquinhas, mas Luquinhas nem tanto. Ele não apareceu muito, né, nesse vlog. Hoje não. No próximo eu prometo que eu peço para ele assumir um pouco. Fechou. Que eu vi que as pessoas querem ver do seu dia também. Meu dia é muito interessante. Vocês não perdem por esperar. Vai estar você no computador, lavando a louça. E é isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia aqui no canal. Agora a gente vai mimir. A gente acordou cedo hoje e eu fiz um exame. Então eu estou muito exausta. Oh meu Deus. Então é isso. Deixa aquele like aqui embaixo se vocês gostaram. Comenta aí o que mais vocês gostariam de ver nesses vlogs que a gente está fazendo. Se vocês gostaram desse também. Então é isso. Agora fiquem com imagens de eu dormindo por 10 horas consecutivas. Tchau. Tchau.